A polícia identificou e pediu a prisão de quatro homens envolvidos no estupro coletivo Alves foi condenado por estupro de vulnerável e era procurado pela justiça A polícia do Rio de Janeiro prendeu dois suspeitos de terem participado do estupro coletivo de uma adolescente Mas a B chega Nossa, cansei de televisão, não aguento mais ouvir falar de estupro, é toda hora estupro, estupro Eu vou é dormir, porque a única forma de esquecer isso é dormir, não é? Uma da tarde eu vou dormir Ah, eu quero que você foda Independente se elas são namoradas ou não Então, originalmente é para as duas pessoas ficarem juntas Independente de... Ah, para transar? É Então vamos Mas existem chips de amigos Que é o famoso bro-chip-bromance Brother-bromance Que é o nosso caso Mas que muita gente acha que não Mas o fato da gente se beijar Não colabora Eu vou contar uma coisa para vocês Eu sou o Power Ranger Verde Mas ó Eu estou testando o YouTube Capture Não vou contar para ninguém, não Eu estou testando o YouTube Capture So one... Mentira, estou brincando So one last time I need you be Qual a fantasia mais comum usada pelos participantes da parada ZombiWalk? Se eu falei certo é isso E agora? ZombiWalk? É Qual é a fantasia mais comum? É É Qual a fantasia de zumbi a roupa que o cara morreu? É Não sopre, não sopre Estou de olho Não Cinco Quatro Três Dois Dois Não Zumbi! 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 Você vai Pergunta Uma coisa que eu ia falar Só que eu não sei se eu vou Não, mas eu vou Vocês sabem Que já acabou, né A série de Until Dawn Fui muito burro Fiz algumas escolhas erradas Talvez todas escolhas erradas Olha só o contato Tá fazendo falta Perícia, perícia Olha lá Você sabe o que tá fazendo? Tá dançando com a ideia Tá dançando com a ideia É o seguinte Você Ele vai falar Entra no site E Na verdade Eu não sei como faz doação online Foda-se 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 NBER Oh O O O O O O O Eu sei, eu sei, eu sei. Na baleia eu sou, oh oh, eu sou o Nizinho Orvalho, oh oh, esse é o meu bar mitzvah, artista One Direction. Eu sou o Nizinho Orvalho, oh oh, eu sou o Nizinho Orvalho, oh oh, eu sou o Nizinho Orvalho. Eu sou o Nizinho Orvalho, oh oh, eu sou o Nizinho Orvalho, oh oh, eu sou o Nizinho Orvalho. Eu tenho muitas amizades virtuais. Eu sou o Nizinho Orvalho, oh oh, eu sou o Nizinho Orvalho, oh oh oh, eu sou o Nizinho Orvalho. Eu sou o Nizinho Orvalho. Eu sou o Nizinho Orvalho. Eu sou o Nizinho Orvalho.